Se fosse toda úmida, eu ia vibrar bem menos, mas ia sobrecarregar demais a estrutura. Ia sobrecarregar demais a estrutura. Então a gente optou pela lasmista, tá? Vamos olhar aqui em cima agora pra ver como é que tá ficando. Pô, descavelado, subindo, andando, me lascado. Mas eu tinha que mostrar aqui pra vocês. Vou começar a mostrar um negócio interessante. A gente tá na parte da varanda e aqui o SB tá pegando chuva. E o que que acontece? Tem muita gente que se preocupa com isso, né? O SB pode ou não pode pegar chuva. E o que que acontece? O SB pode pegar chuva sim, pegar sol, chuva, intempéries por até dois meses. Depois disso ele não pode mais. E aí você tem que se preocupar. E uma dica pra vocês, se por acaso ele pegar chuva e começar a dar mofo, bolor e etc. E tiver no prazo de dois meses, você não precisa arrancar a placa e jogar fora, tá? O que que você faz? Você lava essa placa com cloro e água sanitária pra matar os fungos, deixa ela secar e pronto. Tá nova. Entendeu? Então um grande truque é esse, né? Você fazer essa limpeza da placa. Inclusive, quem me orientou isso foi o próprio fabricante. Teve uma vez que eu tava numa obra e deu um bolor vermelho. E eu falei, caralho, que merda, não sei nem o que que é isso, fudeu. Perdi a placa, perdi a obra toda. Aí foi a gente que me orientaram, não, lava com água sanitária, cloro, queimato, fungo, deixa secar e a placa tá nova. Falei, beleza. Então saiba disso. E por que esse cuidado? Eu vou te explicar o negócio agora. O que que acontece? A placa, tá vendo que são várias ripinhas de madeira trançadas? Nessas ripas, elas são tratadas com antimofo, anticupim, resistência à água, resistência a fogo. São diversos tratamentos. E quando você bota água assim, direto, muito tempo, vai lavando a placa e vai perdendo tudo isso. Todas as suas propriedades que protegem a madeira. Inclusive a cola, né, que cola as ripas. Então por isso que a gente não pode deixar por mais que dois meses. Mas dois meses é tranquilo, por exemplo. Só que, gente, tem nem uma semana que tá aqui. Os meninos, lógico, naquela limpeza. A gente protege com lona terreiro. Ih, que legal, o buchiche trouxe a lona terreiro, sem querer aqui, ó. O que que acontece? Muita gente pergunta sobre a lona. Essa aqui é a lona terreiro. É 200 micro. É essa que você tem que trabalhar quando você vai fazer a laje mista. Então em cima da USB, ou do painel wall, da masterboard, ou da cementícia que seja, você abre essa lona com tudo. E virando até aqui no cantinho, assim, das paredes, tá? E aí você faz seu contrapiso em cima da lona. E por que isso? Porque a USB não pode pegar água, lembra? Senão perde todas as propriedades. Então a gente abre essa lona e a gente faz o nosso contrapiso. Com aquela malha que a gente viu lá embaixo, em cima da lona. Então, ó, aqui em cima já tá com a lona. Eu vou mostrar depois pra vocês como é que fica. E aí a gente abre ela e protege todo o USB pra ficar direitinho. Entendeu? Então, ó, e aqui, ó, que legal. Vocês veem que tá muito firme. Aqui é onde estão aqueles perfis. Gente, é só o perfil, mas, ó, lógico. Tá vendo? Tem esse barulho ainda. Mas quando a gente fizer o contrapiso, até esse barulho some. Mas vibração não tem. A laje não vibra nada. Então o conforto se torna muito maior quando você tem essa estrutura bem rígida, igual a gente tá fazendo aqui, né? Agora lembrando, a viga metálica é opcional. Nesse caso até, o cliente que quis, ele fez questão desse design da viga aparecendo no perímetro da construção, né? Ele quis esse ar mais industrial. Tanto que as vigas vão ficar aparentes. Então aqui não foi questão estrutural, foi questão estética. Tá? É importante vocês saberem disso. Foi estética. Aqui foi pura e unicamente estética. Algumas vezes, tipo a Casa de Camboinhas, se você não viu os vídeos da Casa de Camboinhas, a gente precisa por questão estrutural. Lá foi questão estrutural. Aqui foi questão estética. Tá vendo? Agora só uma coisa, antes da gente ir pra laje. Isso daqui é muito legal de vocês verem, porque tem muita gente que pergunta de reforço, né? Uma vantagem do Steel Frame que eu gosto é essa. Se a gente trabalha com chapa de aço, e a gente consegue fazer os reforços direitinho, tá vendo? Bonitinho, com a utilização da chapa de reforço. E essa chapa daqui, ela permite que aumente o número de conexões. Normalmente a gente precisa botar mais parafuso quando a cortante tá muito alta, entendeu? Então aqui a gente tem uma cantoneira, né? E aí a gente tem os reforços. Aqui ó, aqui não foi com chapa de goceia, aqui é um perfil. Por quê? Porque aqui não era só a cortante. Precisava aumentar a resistência da viga também, provavelmente a inércia, né? E aí a gente já parafusa esse perfil na lateral, aumentando ela. Muita gente acha que se botou o reforço de um lado, tem que botar do outro. Aqui não, ó. Boteu... Ah não, aqui tem dos dois lados. Mas muitas vezes você pode botar reforço de um lado e não botar do outro. Entendeu? Vai depender sempre do cálculo estrutural que você tem para fazer. Ó, aqui tem uma lajezinha também. Ou não, não, esse é o andame dele. A lajezinha ali, ó. Tem aquela lajezinha ali, entendeu? E aqui é a nossa obra de alvenaria, ó. Pois é. Oi, oi. Tudo bem? Então aqui é a nossa obra de alvenaria. Aí você vê a diferença, né? A alvenaria. A alvenaria. O que você prefere mais? Eu ainda estou nesse time daqui. Estou nesse. E os meninos daqui vão fazer o contrapiso. Onde está mais fácil de subir para ver lá em cima? Aquela escada ali. Aquela escada ali? Então tá bom. Então vamos subir a escada. Gente, eu não sei você, mas toda vez que eu venho na obra, os meus pais e o meu marido, eles ficam assim. Ah, tu não vai cair nessa obra, não. Tu fica trepada nas estruturas, tu sobe de um lado para o outro, eu fico desesperada. Eles entram em pânico, né? Aí me ligaram já hoje de manhã. E aí, você já está indo para a obra? Eu falei, não, estou indo. Ó, mas você toma cuidado. Da outra vez você subiu na estrutura, você não tem que ficar subindo na estrutura. Eu fico chorando de... Então eu não sei se você trabalha em obra. Se seu marido, se sua esposa fica ligando. Mas, gente, normal, é sempre assim. E eu apronto. Então, ó, estou em cima da laje. E aí o que que está? Lona terreiro bonitinha. Olha aí, eu já estou toda cagada. Lona terreiro toda bonitinha, fazendo a proteção. E aí o que que acontece? Aqui em cima, tá vendo? Eles estão botando as malhas. Por quê? Porque a gente vai colocar o contrapiso. E é o truque. Artifícios que só a buchiche faz. Então, truque para você. Pega um talinho assim, para o parafuso não rasgar lona. Arrasou. Viu, gente? Quando você tem um bom mestre... Aqui a gente tem uma casinha, onde vai ser caixa d'água, até acesso. Essa é a porta de acesso. Né? E eles estão subindo várias coisas ali. Eu vou para a área coberta. Não vou ficar aqui, viu? A área molhada, não. Ó, aqui vai ser a calha da caixa d'água. Por sinal, vou deixar um super espaço para a calha, viu? Jesus. Aí é que está aberto, porque não entrou a calha. Tem uma dica, gente, para você. Bota primeiro a calha antes de fazer chapeamento, essas coisas. Você sabe por quê? Porque aí depois a chapa vai por cima da calha. Evita possível problema de entrar água, viu? Dica para vocês. Então, aqui a gente tem a lona. Vocês estão vendo? Tem a lona. E aqui tudo malha. Que vão fazer esse contrapiso todo. Recomendação. O contrapiso que você for fazer, como aqui é a cobertura, você coloca aquele aditivo impermeabilizante junto do contrapiso. Pessoal, a Quartos Elite tem um bem bacana. Você mistura junto do contrapiso e ele fica já um contrapiso impermeabilizado. Então, aqui a gente vai estar fazendo isso, viu? Agora que eu estou vendo, até aqui em cima eles botaram o USB para fazer a laje. Mas aqui poderia ter sido telhado, viu, gente? Eu não teria colocado o USB aqui, não. Eu teria feito telhado, era mais rápido. Mais projetos que seguem. Mas eu vou continuar dando mais voltas aqui para você, né? E umas sacadas, umas ideias eu vou estar mostrando aqui. Vamos dar mais voltas. Estou dando aqui, ó. Estou só de olho. De olho, visualizando. Só no visu, visu. E fiscalizando também, né? A gente tem que frisar. Mas quando a equipe é boa, o que tem que estar boa. É boa, boa mesmo. Tchau. Tchau. Tchau.